Fala aí galera, hoje eu quero fazer a demonstração da abertura e da confecção da chave de um cilindro Stan. Isso a gente pode fazer a abertura e a confecção lá no cliente sem perder muito tempo e ganhando dinheiro, tendo um lucro mais rápido, sem ter que sair de lá, substituir o cilindro, você faz isso com o cilindro do cliente mesmo. Inclusive você faz a leitura e a chave e abre com a própria chave, você não precisa michar, você miche uma vez, faz a chave e abre com a própria chave. Olha, eu fiz aqui um desenho de uma chave, aqui está marcado a distância de centro, sabendo a distância de centro, nós temos aqui pino 1, 2, 3, 4 e 5, são 5 pinos o cilindro da Stan e nós vamos achar a altura desses pinos, correto? Então primeiro nós temos que fazer o que? Primeiro nós temos que michar, então nós vamos michar esse cilindro. Vamos michar ele, michando ele, a gente não precisa já logo de cara fazer a abertura, a gente pode michar e fazer a abertura com a própria chave. E eu vou fazer essa demonstração de como fazer a confecção e a abertura com a própria chave. Vamos lá, já baixou alguns pinos aqui, mas ainda tem o pino aqui que está travando. Olha aí, virou. Agora nós vamos fazer a abertura. A Stan trabalha com 4 alturas. Ela tem altura 1, que não corta nada, altura 2, altura 3 e altura 4. Com a micha ou um grampo, a gente depois de michar, deixando nessa posição, a gente vem passando o grampo para saber as alturas. Você pode pegar um que a ponta seja mais curvada, para você ter mais êxito. Me parece que o último, o pino 5 é 4, o pino 4 é 2, o pino 3 é 3. O pino 2 é 4, o pino 2 é 4 e o pino 1 é 3. Aqui eu já sei que o pino 1 é 3. O 2 é 4. Então dá 4, 2, 3, 4, 3. Então eu vou marcar aqui, vou fazer essa marcação aqui. Vindo de trás para frente, 4. Pino 4, pino 5, altura 4, 4. O pino 4, altura 2. 3, pino 3, altura 3. 4, 2, 3, 4. 4 e 3. 4 e 3. Então nós temos aqui, 5 segredos. Com a altura, o pino 1, altura 3. Pino 2, altura 4. Pino 3, altura 3. Pino 4, altura 2. E pino 5, altura 4. Vamos ver se é isso mesmo? Nós vamos fazer o corte da lâmina. Eu fiz a marcação aqui na chave da medida de centro. Marquei os 5 segredos, certo? Para facilitar, para poder cortar com o alicate. Tendo marcado, sabemos que a altura 1 é 3. A gente coloca aqui na altura 3. Altura 1 é 3. Altura 2 é 4. Altura 3 é 3 também. Altura 4 é 2. Então ela não corta muito. E a altura 5 é 4. Agora nós vamos testar na fechadura. Eu tenho um pause porque eu estou mudando a câmera para cá. Depois mudo a câmera para cá. Então depois de ter cortado com o alicate. A gente vai voltar aqui na posição, certo? E vamos testar aqui. Abrindo a porta. Com a chave do cliente. Correto? Já está feita a confecção aqui. Esse alicate é bom. Você que trabalha na área de chaveiro, eu recomendo. Se você não tem esse alicate, que você providencie. Isso aqui adianta e muito o serviço do chaveiro. No começo você pode matar umas chaves. Mas você vai pegando prática e vai acertando mais. Beleza galera? Espero ter ajudado vocês aí. E deixa aí o seu like se você gostou do vídeo.